Foi preso na tarde desta quarta-feira o autor de um crime que chocou a cidade de Linhares. Um adolescente de 17 anos já estava sendo investigado quando recebeu o mandado de prisão, como relata o delegado Fabrício Lucindo. Intensificamos o trabalho de investigação através do nosso serviço de inteligência também e conseguimos alguns indícios da autoria. Nós pedimos uma busca e apreensão na casa do adolescente. No local, a gente já sabia que ele era traficante de drogas, já foi preso por roubo anteriormente, foi apreendido por roubo anteriormente. E nós conseguimos na casa apreender uma boa quantidade de drogas, balança de precisão e uma arma de fogo, Calipto 32. Emergencialmente encaminhamos a arma para Vitória, pedimos microcomparação com o projetil extraído da vítima e deu positivo. Então, nós não temos dúvida que ele é o autor do crime. Junto com o menor, a polícia civil apreendeu a arma que teria tirado a vida do comerciante. A arma do crime foi recuperada e já está em poder da polícia. O crime aconteceu no último dia 7 de maio em uma loja de material de construção no bairro Movelar. Agnaldo Lopes, rocha de 64 anos, estava dentro do comércio quando dois rapazes chegaram de moto e anunciaram o assalto. Segundo informações, a vítima tentou fugir quando percebeu que os rapazes estavam armados, mas foi atingido. Agnaldo chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, o crime está elucidado e o menor foi encaminhado para a UNIPE em Vitória. Linhares ainda ostenta o título de mais violenta do norte do estado, porém, é a cidade que mais tem solucionado crimes, segundo dados da polícia civil.